Olá, aqui é a Márcia da Play to Learn Jogos Educativos e hoje eu venho mostrar para você esse baralho aqui que são perguntas para inglês de negócios ou questions para business english. Esse material, ele é voltado para pessoas que querem desenvolver o seu inglês para usar no mundo corporativo. Então, nós temos 30 cartas com perguntas no frente e verso, na frente e no verso são aproximadamente 220 perguntas dos mais variados tópicos. Então, se você, por exemplo, gostaria de se preparar para uma entrevista de emprego, nós temos, esse jogo tem muitas perguntas que aparecem nas entrevistas de emprego. Se você é um empreendedor que pretende investir fora do Brasil, tem muitas perguntas que vão fazer com que você se sinta à vontade numa reunião de negócios. Tem discussões também, se você é uma professora e quer fazer discussões sobre ética, sobre política. Temos todos esses tópicos nesse jogo. Então, fica aqui a minha dica para vocês que querem praticar inglês para usar no mundo cooperativo. Questions for business english.